A CIDADE NO BRASIL Eu sou um profissional. Opa! Eu sou um profissional. Oh, muito bom, hein? É, eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são, e eu era abaixo da média. No basquete. Provavelmente você também não será lá, essas coisas. Então, você... Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então, manda-me. . . . Ei, não deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Está bem? Está bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Porque há tão pouca emoção se um sorriso, amigo, faz outro existir. É tempo de se estender a mão, pois buscamos juntos a mesma solução. Não devemos desanimar. Um mundo melhor só depende de nós. Deus. Deus. Ele é o melhor. Isso é o que Deus quer. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz. Faça alguém feliz. E alguém também E alguém também fará por você Pessoas vão sem direção Nem um ombro, amigo Com pouco de atenção Mas devemos ver com o coração Que nada é bem melhor Que receber Ser o seu melhor Isso é o que Deus quer Isso é o que Deus quer Faça alguém feliz E alguém também fará por você É o seu melhor É o seu melhor É o seu melhor E alguém também fará por você É o seu melhor 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 Para por você E alguém E alguém que eu fiz Para por você E Jesus a fez Por você E alguém que eu fiz